Está-me enganado. Não está muito mal. Outra vez, três vezes. Um que partiu. Olha lá. O que é isso mesmo? Logo a esta é a casa. Vai sair. Está alguém fazendo a resposta? Solta-lhe. Solta-lhe. Não dá como me está a tirar, pode ser. Anda com ela engalhada, só. Anda-me cá, você é fina. E se todos os meias-duzes a tirar ao mesmo? Acontece? Chega, cara. Chega, chega. Vira para cá. Vira para lá. É isso. Vira para cá. É isso. Agora para cá. Vira para cá. Eu-me lembro de ter a educação aí. É... Foi assim? Quase. Quer dizer, olha por aquilo? Pois lá está. Queria por ali para aquele lado onde está a lhe encher. A gente vai! Vou para a frente a casa! Olha, aproveita tudo! Vada! Vada! A gente vai! A gente vai! Tira! Tira a parte! Tira! Vai! Tira! É hora de estalo. 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 É hora de estalo.